Eu passo a chamar o item de número 9, processo número 48500-003673-2011-78, estabelecimento das condições para universalização dos serviços de distribuição de energia elétrica e análise das propostas de revisão dos planos de universalização da área rural, nos termos da resolução normativa número 488 de 2012. O relator diretor André Pepitone da Nóbrega informe que há um pedido de sustentação rural. Senhoras e diretores, pela resolução 488 de maio de 2012, a gente estabeleceu as condições para revisão dos planos de universalização dos serviços de distribuição de energia elétrica na área rural. Em 23 de julho de 2012, pelo despacho 2344, foi declarado universalizadas as áreas urbanas e não universalizadas na área rural de 18 distribuidoras, que se habilitaram para a apresentação da revisão do plano de universalização da área rural para análise da ANEL. Então, nós estamos aqui, nesse momento, na análise do plano de universalização de 18 distribuidores. As distribuidoras que apresentaram a proposta de revisão do plano de universalização, as 18 estão citadas no voto, e salientam que somente uma, a CEIA, não encaminhou proposta de revisão do plano. As propostas encaminhadas pela ANEL, pelas outras 17 distribuidoras, foram todas avaliadas pela Superintendência de Regulação da Comercialização de Eletricidade. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Nelson Sérgio, diretor da Eletrobras. Bom dia, bom dia a todos, bom dia, senhores diretores. A nossa interferência aqui diz respeito unicamente à nossa distribuidora de Alagoas, que nós, dentro desse plano, quando considera os números levantados pelo IBGE, ela nos deixa acima dos 95% considerado como índice para ser alcançado, e a partir daí ter considerado universalizado. O que ocorre, no caso da nossa Alagoas, é que desde esse número do IBGE, nós temos, com base nos nossos cadastros, nas solicitações que nós temos de ligação, nós temos identificado uma quantidade em torno de mais 10 mil ligações que faltam ser feitas ainda. Bom, como cadastro, você tem lá pessoas que podem ter pedido, duas ou três pessoas pedindo ligação para o mesmo imóvel e etc., esses 10 mil talvez não se confirme. Ok. Mas nós, em maio, contratamos uma empresa especializada para fazer esse levantamento, identificar lá a localidade de CPF, identificar os consumidores e etc. Desses 10 mil, nós temos hoje o contrato para fazer 4.300 ligações a mais. Ok. Considerado universalizada, o que já está, o programa do PLPT contratado, continua sendo feito. Ok. Nós temos um problema com relação a se confirmarem-se essas outras 10 mil ligações ou mais que ainda tem, nós não estaríamos no índice de 97% dado hoje, nós estaríamos abaixo com 92% mais ou menos, portanto, nós estaríamos universalizados. Nós estamos conversando com o Ministério sobre essas outras 10 mil mais ligações e o Ministério tem dito o seguinte, olha, aparentemente, se vocês forem considerados lá universalizados e o recurso escasso do jeito que está, muito provavelmente nós não vamos ter recursos do PLPT para fazer essas ligações e nós vamos ter que fazer com o recurso da própria empresa. Bom, o que a gente traz aqui hoje é o seguinte, dessa empresa que nós contratamos para verificar esses 10, nessas mais de 10 mil pedidos de ligações que nós já temos lá na área rural e visitas de prefeitos quase que diariamente na empresa, falando do que falta universalizar e etc., essa empresa já identificou até agora mais de 5 mil ligações que efetivamente existem dentro das 10 mil. Então, é muito provável, como nós temos ainda mais três meses de contrato com essa empresa que está fazendo esse levantamento do cadastro, muito provável que chegue muito próximo dos 10 mil ou até passe. E aí, nesse caso, a CEAL não estaria nesse índice de 95%, acima até, apontado com o número do IBGE, que desde a época houve uma divergência entre o número que o IBGE apontou e o número que nós tínhamos cadastrado, inclusive isso a gente fez, deu conhecimento ao ANEL, estamos negociando com o Ministério essas demais ligações que faltam fazer. Então, o nosso registro aqui é apenas para, a nossa manifestação aqui é apenas para registrar isso, e o nosso pedido seria que, pelo menos, a Alagoas, que está com esse problema, no caso das distribuidoras da Eletrobras, fosse feita uma exceção a ela nesse processo todo e deixado, pelo menos, que se conclua esse levantamento cadastral lá, para que a gente possa ter a certeza. É 5 mil, 6 mil? O fato é, mais de 5 mil já foram identificadas como sendo. Então, daquelas 4.300 que nós temos contratado, se fosse nesse momento, nós já teríamos que contratar mais 5 mil. Ou seja, aquele número de 15 mil que o IBGE utilizou lá, já seriam 17 mil e pouco, considerando o programa, e nós teríamos ainda aí uma diferença de 4.500 ligações que já estão contratadas, teríamos que contratar mais 10 mil. E aí não teríamos recurso da própria empresa para fazer, não teríamos recurso de luz para todos. Essa é a manifestação somente, senhores diretores. Obrigado. Esse processo acaba voltando à diretoria, por força da resolução 488, e vai atualizando o pleito das distribuidoras, tanto constatando que são declaradas universalizadas, quanto a definição do ano de universalização. Essa resolução, em seu artigo 23, estabelece um rito para que a distribuidora se manifeste em relação à condição de universalizada, e se não tiver universalizada, que apresente suas justificativas, e os critérios são esses descritos aí, de utilização dos dados do censo do IBGE, ou o cadastro de solicitações. Exatamente essa deliberação que a diretoria vai fazer, declaração de duas distribuidoras, quanto a estarem ou não universalizadas, e a definição em relação a outras sete do seu ano de universalização. Senhor diretores, de acordo com a norma 488 de 2012, o ano limite de universalização da área rural em cada distribuidora será definido pela ANEL, após a análise do plano de universalização de cada uma delas, considerando a vigência do programa Luz para Todos, e o prazo máximo de 2014, podendo excepcionalmente ser proposto o cronograma de atendimento com o ano limite após 2014, desde que devidamente justificado. Então, qual que é a estratégia aqui, do rodo das distribuidoras que apresentaram os planos, aquelas que colocaram a data até 2014, é o que eu trago aqui para o colegiado. E as outras que colocaram datas posterior a 2014, se eu não me engano, tem distribuidor apresentando até 2021, 2027, esses dados ainda estão em análise. Então, para dar celeridade aqui ao processo em curso, a gente já libera o que está adequado ao regulamento, e estamos avaliando a questão da excepcionalidade apresentada pelas demais distribuidoras. Então, das propostas de revisão recebida, nove adotaram a universalização em 2014, quanto as demais apresentaram propostas variando entre 2016 a 2027, e eu relato aqui na tabela. Ressalta-se que a análise das propostas das distribuidoras com o ano de universalização após 2014, ela foi prejudicada em relação ao cronograma inicialmente previsto pela resolução 488-2012, em razão de alguns fatos que eu cito aqui no voto. Dessa forma, estou no parágrafo 8, considerando o exposto, e para não prejudicar o cronograma de atendimento de toda a população alcançada por esse regulamento, é razoável a imediata definição do ano de universalização das distribuidoras com propostas até 2014, e o sobreestramento da definição para os demais concessionários, enquanto perdurar as análises. E aqui vamos aos pontos da sustentação oral. Ressalta-se ainda a situação da Eletrobras Distribuição Alagoas, que não apresentou em sua proposta a relação individual de todas as solicitações cadastradas de atendimento para a área rural, conforme previsto na resolução 488-2012, para as concessionárias que não utilizaram o censo de 2010 do IBGE como parâmetro. Esse fato implicou a reavaliação do seu índice de atendimento na área rural, que passou a ser de 96,09%, portanto, acima do limite previsto no regulamento de 95%, e logo, de acordo com o regulamento, a empresa é considerada universalizada. Tem razão aqui os argumentos trazidos pelo representante da empresa, mas a agência tem uma norma a ser seguida, e a proposta que faço é que a gente enfrente a excepcionalidade, no caso da Eletrobras Alagoas, num recurso que seja manejado pela empresa contra essa decisão, que, aderente à norma resolução 488, a empresa tem que ser considerada universalizada. Esse fato implicou a reavaliação do seu índice, sim, esse parafixo ali. Aí tem o caso da CEA. Sobre a CEA, ela não apresentou a proposta de revisão, descumpriu o disposto no inciso 3º do artigo 23 da norma, que fala que quem não apresenta o plano também é declarado universalizado. Assim, a tabela 2 apresenta a relação das notas técnicas elaboradas pela SRC, que analisou individualmente cada concessionária de distribuição, bem como o ano de universalização para as distribuidoras que apresentaram o cronograma de atendimento até 2014. Então, nós estamos tratando aqui da CELG, CEMIG, a Companhia Hidroelétrica São Patrício, em Goiás, a Eletrobras Distribuição Piauí, a Eletrobras Distribuição Rondônia, a Eletrobras Distribuição Roraima e a Energisas Segip. Por fim, destaco que a CEA foi excluída da relação acima em face do elevado impacto tarifário estimado para a realização das obras de universalização, o que implicará a necessidade de prévia definição sobre a continuidade do PLPT em sua área de concessão para atendimento às demandas remanescentes. Fundado nesse exame, nas considerações efetuadas no processo 48.500.0036.73.2011.78, voto pela emissão de despacho, com uma minuta anexa, que declara universalizada duas distribuidoras, CEA e de Eletrobras Distribuição Alagoas, e define o ano de universalização de sete distribuidoras como sendo 2014, de acordo com o estabelecido na resolução 488 de 2012. É o voto. Ok, em discussão. O restante daqueles outros lá, ainda vão ficar negociando ainda para ver como é que faz. É, então em análise do plano. O potencial da NER 2015, para a inversão do mundo, você bota um caminhão de dinheiro, agora eu quero ir para o 2027, é difícil de entender a população. E no que diz respeito à Eletrobras, a nossa Alagoas, conforme se referiu o Nelson ali da tribuna? A princípio, o que deve valer é os dados do censo. De fato, o agente traz informação que leva a crer que a área a ser universalizada transcende aquele identificado no censo, é maior, mas enquanto não houver orientação diferenciada, a gente tem que seguir o regulamento vigente. Isso pode ser explorado melhor também em uma oportunidade de recurso pelo agente. Ok. Tem votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O diretor, então, decidiu pela emissão de despacho, com minuto anexo, que declara universalizadas duas distribuidoras, a CEA e a Eletrobras, distribuição Alagoas, e definiu a universalização de sete distribuidoras em 2014, de acordo com a resolução 488-2012. e a Eletrobras. E aí